Oi! O vídeo já serve a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para criar mais um youtuber na nossa série aqui. E hoje eu estou aqui com todas essas inscritas que são a Princesa Gamer, 2012, a Madi Girl, B, a Cris Lani, linda, a Anitie, a Clara Rafaela, 8, a Ancien Games, a Lele Gamer BR, a Lele Gamer BR, Andrade 24 e a Asmin Zika. E, gente, antes do vídeo começar, vai estar passando um vídeo aí na tela explicando o motivo de eu não adicionar inscritos. Então vejam que é muito importante. E bora lá! Gente, eu estou aqui no início do vídeo para explicar um motivo por que eu não adiciono inscritos no Roblox. Bem, como vocês podem ver, eu estou aqui com apenas 13 amigos e antes eu tinha 200. Muita, muita, muita gente dizia, Natasha, me adiciona, me adiciona. E, tipo, eu tinha só, eu tinha 200 amigos. Então, o Roblox tem o limite de 200. Todo mundo sabe que tem o 200. Depois de 200, só se eu tirar pessoas. Só que eu não podia tirar ninguém, porque todo mundo era inscrito. Daí, como eu fui ver aqui esses dias, olha aqui nos meus requests. Tem 12.858 requests de amizade. Então, nesse número aqui, isso acaba 200. Então, tipo, caberia só 200 de 12.000. E eu acho injusto eu poder ter só esses 200 e não poder adicionar esses 12.000 aqui que pediram amizade, gente. Eu espero que vocês compreendam. Eu deixei aqui nos meus amigos só minhas parcerias do canal, que é a Bananinha, o canal Roblox, o Jean, a Júlia Gatinha, a Júlia Marmota, que ela tem o grupo do meu canal, a Mariana, que é youtuber. Então, gente, ó, se vocês podem ver que não tem nenhum tipo de pessoas que não sejam, assim, youtubers ou parceiros do canal. Então, gente, eu espero que vocês compreendam, mas é só vocês virem no meu perfil e dar follow. Aqui, ó, esses 7.000 pessoas aqui vão sempre conseguir jogar comigo porque eles deram follow no meu perfil. Então, é só vocês lá e clicar em follow que vocês vão participar do vídeo. E, gente, é isso e bora pro vídeo. Bom, gente, hoje eu vou criar aqui uma youtuber que é muito legal, muito divertida, que tá fazendo muito sucesso. Eu não sei se vocês conhecem. É uma tal de Natasha Panda. E, brincadeira, gente, eu vou fazer eu aqui. E, gente, o look que eu tô fazendo, eu tô me inspirando num canal de uma inscrita que ela criou eu e a Vitória Manny Blox. Então, eu achei que ficou muito legal, então passem lá no vídeo dela, que ficou muito legal. Então, bora lá. Bom, gente, eu vou pegar um cabelo que tem aqui. Lembrando que esse avatar que eu vou fazer não é exatamente eu na vida real. É mais, tipo, vamos dizer que é a evolução do meu personagem na Vox. Eu não sei. Olha esse cabelo aqui que eu vou colocar, ó. Gente, esse cabelo aqui é muito bonito. Olha aqui, o povo todo chique. Eu vou pintar de preto, se eu conseguir. Acho que eu posso deixar um pouquinho mais marrom, sabe? Consegui deixar aqui o meu cabelo marrom, gente. Agora, eu quero... Eu não sei. Não, primeiro eu vou lá colocar as minhas unhas claras. Claras. E, gente... Ai, gente, eu vou ter que fazer... Não, eu vou ficar assim. Não, tipo, é que eu me lembrei que eu tô com esses negocinhos aqui de cabelo. Mas acho que dá de tirar aqui nos das shirts, porque ele é uma shirt. Vamos ver. A minha roupinha eu vou ficar com essa mesma, porque afinal sou eu. E vamos ver aqui. Eita, o que que aconteceu? Ela caiu longe. Tá, aqui colocamos a mão. Vamos colocar uma unha. Que cor que a gente vai pintar as nossas unhas. Que medo de pintar o cabelo, gente. Ah, tá, aqui. Ah, vamos ver aqui. Ah, gente, eu sou bem... Eu sou bem, sei lá, pra cores. Azul, porque eu gosto de azul. E vamos ver o que mais. Eu não sei se eu coloco um vestido, gente. Será que fica legal? Hum, acho que não, não, não. Não vai ficar legal, não. O que que é? Olha que legal. O Lennon tá sentado aqui de boas. Hum, será que tem alguma coisa pra eu colocar? Hum, tô indo. Sem dúvida, gente. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Ó, pra ficar bem estilosa. Bem estilosa. Será que é aqui que muda? É. Que cor? Eu quero azul também, porque eu sou azulada. Ai, gente, socorro. Eu não tô enxergando. Aqui, aqui, aqui. Aqui, um pouquinho mais claro. Perfeito. Deixa eu ver. Perfeito, gente. Olha que bonito. Que tá ficando o nosso look de Natasha Panda. E eu vou falar aqui pras inscritas fazerem youtubers que elas gostam também. Então, vamos ver quem que vai conseguir fazer. Aqui, gente, tem um negócio que eu achei muito legal. Eu acho que é aqui. Que tem. Que é tipo uma touca, gente. É muito bonitinha. Eu, tipo, amei essa touca. Cadê? Será que é aqui? Será que eu estou no lugar certo? Não sei. Acho que eu cliquei no lugar errado. Aqui, ó. É more, gente. Acho que eu cliquei no... É. Bem aqui que tem. Vamos procurar se a gente acha. Eu nunca tinha colocado. Daí eu vi no vídeo dela e eu achei, tipo, meu Deus. Ah, cadê? Será que eu vou achar, gente? Eu estou com medo de eu não achar. Porque eu não sei como é que é. Nossa, tem umas coisas bem bonitas aqui, gente. Que eu nunca tinha visto. Aqui, 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 aqui. Gente, olha só que legal. Olha só que fofo, gente. Que coisa mais fofa. Gente, gente. Ah, eu achei muito fofo. E vamos ver aqui. As faces tudo zoadas. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, escolher uma carinha aqui é difícil. Ai, que bonita que ficou essa. Mas ficou meio estranho. Meu Deus. Que horror. Quem que colocou essa face? Meu Deus. Tudo bom. Meu Deus. Essa aqui. Não. Não, 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 não. Não quero ser assustadora, não. Gente, que bonitinha que eu fiquei, gente. Não, sério. Esse é um dos looks que eu mais gostei. Sério, ficou muito fofo. Muito, 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 muito fofo. E bom, gente. Eu acho que eu tô pronta aqui. Então eu vou chamar as inscritas para vir aqui nessa passarela. Bambu. Eu vou comer esses bambus aqui, gente. Pra vir aqui na passarela. Pra ver quem é quem. Quem fez o quê. E como ficou todo mundo. Bom, gente. Eu tô aqui com todo mundo aqui, ó. Reunido. Então vamos ver o que que eles vão falar. Quem eles são. Olha, gente. Tá todo mundo. Alguns entraram agora e não deu tempo de fazer. Então vamos ver. Eu sou a Natasha Panda. Aqui, ó. A princesa diz que é eu. Aqui, ó. Que Laine linda. Diz que ela fez adinha. E a oncinha também fez adinha. Ficaram muito bonitas, gente. Ficaram bem parecidas. A Anne fez eu. Aqui, ó. Ela fez eu. Ficou muito bonita. E eu acho que... Eu não sei. Mas alguém tinha feito mais alguém. Mas eu não sei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. E eu vou mandar um salve aqui pra... Que isso? E tem um ser estranho aqui em cima de mim. Então é isso. Deixem muito like. Comentem. E fui. Tchau, tchau.